250 toneladas de lixo, é esse o número que é gerado por dia pela população de Bauru, formada por pouco mais de 340 mil habitantes. Na definição do dicionário, lixo é tudo aquilo que sobra, o resto, imundice ou sujidade. Mas esse conceito é diferente para muitas pessoas. Quem convive diretamente com o lixo, consegue tirar dele coisas que podem ser ainda muito bem aproveitadas. Ivan veio de São Paulo para Bauru há 5 anos, quando começou a trabalhar com recicláveis. E foi em meio ao lixo que conseguiu montar uma sala que é o sonho de muitas crianças. Hoje, Ivan tem uma coleção de aproximadamente 500 miniaturas de brinquedo, todas achadas no lixo. Para ele, foi a oportunidade de realizar uma vontade dos filhos e de sua própria infância. Vontade, todas as crianças têm. Só que eu era uma dasquelas que fazia carrinho de caixinha de leite, latinha de sardinha, pauzinho. Era desse jeito, que não podia comprar. Mas eu fico contente de poder dar para o meu filho o que eu não tive. Então, tudo isso aqui para ele é de um depósito, mas para ele ficar contente. Chegar em casa, cada vez que chega com um carrinho em casa, ele agradece. Eu falo, nossa pai, que legal. Então, aí, eu já fico contente com isso. A maior parte da coleção é formada por carrinhos, mas há também motos, trens, aeronaves e helicópteros. Além de enfeitar a sala, tornou-se até mesmo uma maneira de Ivan atrair e conquistar os clientes. As crianças vêm, entram, gostam, você entendeu? Quando é criança pequenininha, eu até pego um e dou para ele, um do que mais tem. Pega e dou para a criança, porque, entendeu, eu sei que eu fui criança, não tive. E a alegria de uma criança é sair daqui, entrar aqui, pegar um carrinho desse. É uma coisa mínima, mas sai contente. Isso eu faço a criança feliz e o dia que o pai dele tiver alguma coisa para vender, ele vai vir aqui. Então, eu conquisto o cliente. Engana-se quem pensa que cada um desses brinquedos colados aqui na parede estão à venda. Segundo Ivan, já houve interessados até mesmo em comprar toda a coleção. Da porta do escritório para dentro, nada é para vender. Se está lá dentro, não é para vender. Da porta para fora, o que está no barracão, o que você quiser, eu vendo para você. Põe o preço e vende. E se do lixo saiu uma coleção de carrinhos de brinquedo, agora imagine a construção de uma casa de verdade. É o que pretende um projeto do curso técnico de edificações do Senai de Bauru. No estudo, foram feitos tijolos misturando gesso reciclado e isopor. Após a coleta do gesso descartado no meio ambiente ou pela construção civil, a um processo de moagem do material e separação também de resíduos, para que ele venha mais limpo para o processo. E aí, o isopor entra como agregado, também ele tem que ser, de certa forma, triturado. A ideia é que essa mistura, ela possa estar, de alguma forma, sendo agregada com um solvente, que vai, de certa forma, fazer a mistura e vai chegar, depois, um processo de cura ao meio ambiente. Não tem temperatura, não tem nada. Chega-se nesse produto aqui. Mas como seria morar em um lugar formado por gesso reciclado e isopor? O arquiteto Luiz Branco garante que os blocos são resistentes. É um material plástico, que se deforma uma vez aplicada a carga. Nós fizemos o teste de carga nas nossas prensas. Esse material, por exemplo, resistiu a 6 Mpa, ou seja, 60 kg por centímetro quadrado. Esse material resistiu a 7,2 Mpa, 72 kg por centímetro quadrado. Bem acima da média dos tijolos de cimento, de concreto, blocos de concreto, tijolos de barro, etc. O projeto é desenvolvido por Claudinei e outros cinco alunos do Senai. Outra característica do tijolo é que é impermeável à água e resiste até mesmo ao fogo. Nós fizemos alguns testes, inclusive com o maçarico, e ele não propaga chamas. Ele perdeu pouco material, muito pouco material, durante 15 minutos, numa distância média de 10 centímetros da peça. Ele suporta bem a alta temperatura. Duas realidades e duas propostas completamente diferentes. Mas ambas conseguiram enxergar valor no que as pessoas deixaram de utilizar e jogaram fora. Tem muitas coisas assim, que é barato, mas pra gente é o dinheiro do dia a dia. Entendeu? Então a pessoa joga fora, não dá valor, joga fora. E dá pra vender. Então ela chega aqui, a gente dá uma limpadinha e tal, recupera e vende. E o pessoal não tem mais, não presta mais, não tem mais valor, né? Pra gente presta. Nós estamos numa nova era, né? Então aquele conceito de jogar fora, primeiro tem que sair da nossa mente. Não existe jogar fora. Porque jogar fora pra onde? Você joga fora da sua casa, da sua casa você joga fora na rua, na rua você joga fora da sua cidade, da sua cidade você joga fora do seu país, do seu país você joga fora pra onde? Do planeta, né? Então nós temos que tratar os resíduos, nós temos que tratar o lixo que nós produzimos. É nosso dever. É nosso dever. É nosso dever. É nosso dever. Obrigado.